Fala meu povo galerístico, estou fechando aqui para começar mais um vídeo A ver se não consegue pegar o vinho, o pau, tipo, o sinal aberto ainda Fala meu povo galerístico, estamos chegando Opa, figura agora, está vermelho o bagulho, está vermelho o trem, opa, morreu, morreu No verde nós vamos, é, nós só vamos no verde o Fiat aí que está atrás de nós Nós só vamos no verde Bom, é o seguinte, o nosso querido amigo Veronese, seta agora, você vai virar à direita Pediu para que quando passássemos à frente do antigo Esquinão Lanças Nós o avisássemos Nós vamos tentar avisar, porque, ó, como vocês podem ver lá, o jeito que está o tempo, olha isso Tem uma chuva ali, ó Vamos ver se essa chuva vai pegar não, é, está certo? Está verde lá, hein Acelera agora, hein Acelera para você pegar o verde Eu pus o boné no lugar aqui que vai me atrapalhar, beleza, até chegar em casa, hein Quando vem ninguém do lado de cá, a raiz, desvia desse palio preto Para mexer no celular e dirigindo É complicado, hein Não vou mentir para vocês não que eu já fiz isso, mas muito tempo atrás, hoje eu não faço mais O cara parece que está querendo fechar aqui, então não vamos entrar não, hein Vamos esperar parar no sinal, ó Gente, está chovendo ali, hein Eu não sei como é que vai ficar essa fecha Opa Vamos ficar acelerado Mas não dá trabalho, hein Está verde lá para os caras, vermelho para nós E a chuva vem vindo Ali a Sahuare O verdadeiro alguma coisa Caiu tudo as letras, os caras não prestem atenção, não vai lá e não arruma, né No verde nós vai? Então no verde nós vai, hein Mas que bolo, eu amo o MQB Mas que bolo Mas eu não sei não, hein Eu acho que a chuva vai me pegar no meio do caminho, hein Mas tudo bem No verde nós vai? Então vamos Mas é o seguinte Eu acho que essa chuva está longe ainda Eu acho que essa chuva está longe Então acho que dá para nós chegar em casa Ou pelo menos passar do lugar ali que o menino pediu o telefone para nós, né Vermelho para nós Cara, verde nós vai, hein Laranja Vermelho Vermelho, verde Verde nós vai Então vamos embora Como eu não sei se ali tem algum número de telefone Tem, pior que tem Vamos passar devagar para ver se dá para nós ver o número e falar, né É 3104 5050 Eu não sei que empresa que é O que que é 3104 5050 Viu o menino Veronese Olha, calma Tomara que ele veja esse vídeo e consiga anotar aqui, ó 3104 5050 E o sinal e a chuva está que está Em vermelho para os caras Verde para nós No verde nós vai Então vamos embora No verde nós vai Ah, dá para chegar em casa ainda A chuva está longe ainda Deixa eu ver se eu consigo Eu não estou entendendo Eu não estou entendendo esse banco meu, viu Esse meu banco está O meu telefone estava tocando aqui Antes de eu pegar a moto Mas eu não vou pegar não Chegar em casa, assistir um desenho que eu gosto O que que eu gosto de hoje Eu vou assistir o Sem Floresta Eu gosto do Sem Floresta Deixa eu tentar prender esse boné aqui É, a chuva está longe Mas que pá, hein O que que eu faço aqui, hein Ah não, está longe Dá tempo de chegar em casa Deixa eu ver se eu consigo Prender o boné aqui Aí você não cai Daí você não cai mais não Pode ficar cegado Fica aqui, ó Aí Ih, laranjou, vermelhou Já era Eu não sei se no vídeo aí Vocês estão conseguindo ver E meu banco está erguido aqui Não sei o que que esse banco viu Que ele está desse jeito Lá no horizonte Vocês estão vendo uma linha verde lá, né Então tem chuva aí, ó A chuva está lá do outro lado Então não dá nada, não O cara parou em cima Eu também Eu estou no limite da faixa O cara parou em cima Mas tudo bem Até onde ele está Dá para laranja para os caras Vermelho para os caras Ele já ouviu que viu Vermelho para os caras Já está querendo ir Eu só vou no verde No verde nós vai, hein Olha, eu não sei se o vento Está deixando vocês ouvirem Mas eu quero mandar um alô especial Para a Michele Poncia Fez uma live outro dia aí No Natal Para a Michele Poncia Para a Sabine Sabine E para a Melo de Machado O marido dela Eu não sei como é o nome dele, não Eu não sei como é o nome desse coisado Maravilho Um abraço para ele também Vocês estão vendo lá a chuva Vai estar do outro lado ainda Dá tempo de eu chegar em casa Eu acho que dá tempo de eu chegar em casa Vai vir aqui à direita Dá seta agora, querido Seta agora, querido Olha, o seguinte Esse vídeo aqui Só falar para vocês Que a partir de janeiro Pode ser Que apareça Vem ninguém Seta para a direita E vamos que vamos Pode ser que apareça Algum vídeo aí Antigo Que nem recentemente Vocês viram um vídeo aí Que tinha um motopéia ainda No tanque da moto aqui Preso com Aquela aranha, né De prender o capacete Essas coisas Tem que parar Ninguém para quando eu estou subindo Mas eu paro quando Estou passando aqui Pode ser que apareça um vídeo antigo Um e outro Mas eu vou A partir de janeiro Eu vou fazer um vídeo de manhã E um vídeo à tarde Quando eu estiver indo para a rádio Se 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 tiver claro Se estiver escuro Abafa É um vídeo por dia só Aí o Veronese falou assim Gore, querido Eu tenho uma reclamação Fazer dizer Tem que fazer mais do que um vídeo por dia Falei, enfim Não adianta Os vídeos que eu tenho Olha Os vídeos que eu tenho colocado Um vídeo por dia Está dando 20, 30 visualizações Então eu não posso Colocar mais de um vídeo Se você colocar Dois vídeos por dia Você tem que ter mais visualizações Senão vai ser Olha, calma filho Olha, como você vira no meio assim Vem ninguém de lá Ninguém de lá E eu posso ir Eu não posso pôr Tipo Dois vídeos por dia Com Trinta visualizações Cada vídeo Não, não dá certo Aí é muito trabalho Para mim Aí eu vou ter muito trabalho Para gravar E editar E pouco retorno Que é o Que é a visualização Para nós que faz vídeo No YouTube O retorno para nós Não é nem inscrito Não é like Não é comentário É visualização Então tipo Eu faço um vídeo Olha o babá Está ali Olha o grão Está enchendo o saco dos outros Aí o urubuzão Furou o pneu E aí babá Beleza Bom Está gravando Estou Eu vou lá na sua mãe Agora falar um oi para ela Porque disse que ontem Ela estava braba Eu nem fui lá Ah, mas A hora que eu falo assim Ah, a criança está braba Que não sei o que Eu falei Ih, eu nem vou lá então Porque vai já Ela vai estressar Então embaixo É, a Erika falou Não, Natal Não é Natal Que não sei o que Aí eu falei Nem vou lá Ela foi para onde Ah, não sei Não está lá Foi na cidade Ah, mais tarde Eu vou lá então Seu pai está lá Ah, eu vou lá então Falou babá Falou Bertão Oi tia Para Eu vou passar aqui Na cara do meu tio É que sei lá Aqui não dá para pausar Então vamos já Encerrar o vídeo Babá falou que Está lá, né Vamos ver se está lá, né Ah, eu não vou passar aí não Ah, depois volta aí Depois passa aí A noite eu venho Não estou de boa em casa mesmo Sozinho De noite eu venho Ninguém me ame Puta, o babá veio subindo Vai falar É, você não vai lá Eu vou falar Não tinha ninguém lá Ninguém me ame O babá vai falar Que eu não passei Ninguém subindo Ninguém descendo Então eu vou embora aí Bom pessoal, obrigado Quem me acompanhou até aqui E vamos que vamos O recado está dado aí Para janeiro de 2020 Um vídeo por dia Fazer dois Nós temos que ter mais visualização Se o Veronese Compartilhar com o povo aí E chegar mais gente Ver mais vídeo aí Nós tiver pelo menos 50 Cada vídeo aí Nós faz mais vídeo Mas não mais Nós temos que manter Manter as As visualizações As publicações Um vídeo por dia Ok 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 Olha o Joel Querendo Não é o Joel não E aí Joel, beleza? E aí portão E aí portão Querido Ceboso Agora ele volta Aí não engatou É, era o que eu me falo Eu falei O seu eu vou pegar Mas coisa Coisa que for do São Paulo Eu já não vou pegar não Vai molhar Quero nem saber Ela ligou para mim Ah, deixei umas roupas lá Não sei o que Aí tem umas do não sei o que Eu falei Não Aí é do São Paulo Eu falei Vai molhar Vai molhar Porque eu não vou pegar Será que é do São Paulo? Não, vai molhar Eu não vou pegar Essa daqui também não? Eu não vou pegar Eu falei para ela Que eu não ia pegar E essa daqui também não? É Ai que bosta Virou bagunça agora? Virou É mais essa aqui Ah, que se f*** Não, eu não vou pegar Do São Paulo eu não vou pegar Eu falei para ela Que eu não ia pegar É, não sei o que Não Falei que não ia pegar, ué Tem que manter a tradição da família, né? O negócio de time aí Hã? Não entendi Não, porque do Corinthians ainda tem Que nem a Aline é da família já Mas ela não chegou assim Atropelando Pá, né? É Vou falar, Erika Do São Paulo eu não pego Pode até ser a roupa do cara Isso daqui, ó Mas não sendo de time Eu pego Mas roupa de time Se não for do Santos Acabou Ela ligou para mim Ah, tem umas roupas lá Não sei o que Falei, não, eu pego É que tem umas do Falei, mas e aí? Ah, eu falei para ele Negra do São Paulo Falei, não vou pegar, hein? Seca rápido Então se lasca aí, ó E essa caixa aqui é de quem? Não, a caixa não é de time Eu pego Mas não serve? Ah, então tudo bem Que jogo está passando aí?